Nós temos que voltar um pouco a fazer um avião, não montá-lo tão somente. Tem que se ter coração, que ser muito inteligente, que ter determinação e ter coragem, finalmente. Abertas às preliminares, vou contar. Era uma vez um trem da Sorocabana que parou no 16 e que trouxe entre os demais um empresário francês. Seu invariste, o barão como ficou conhecido, era engenheiro e gostava de fazer barro cozido. Areias, telhas, tijolos faziam todo sentido. Fez negócios com o Rui e se instalou por aqui. Trouxe consigo a família, ele, Sacha e Dimitri. Bom menino e bem nascido na Espanha, em Valadoli. Dimitri, desde menino que inventava coisarolas. Era fã de Léo da Vinci, do padre da passarola. Também de Santos Dumont, para quem tirava a cartola. Gostava de futebol, de xadrez, de equitação. De velejar, esgrimar, de motores de explosão. Mas, sobretudo, gostava das aves de arrebação. As asas a céu aberto, voando sobre a cidade, era mais que um desafio contra a lei da gravidade. Era o sonho mais sonhado desde toda a antiguidade. Foi assim que teve o estalo de fazer um avião. Desenvolver nova tese, redigir nova versão, totalmente a brasileira. Coisa nossa. E por que não? Contratou sem mais demora, gente boa e de tutano, para seguir passo por passo, um a um, todos os planos. Que a proposta era arriscada e não podia haver engano. Fez análise apurada de todos os fundamentos. Repassou tudo de novo. Que beleza esse momento! Tomou o leme e partiu e se elevou contra o vento. Os amigos deram vivas. Carregaram Dimitri. Os jornais deram notícias. Foi demais o tititi. As aves cantarolaram. Bem te vi, eu bem te vi. Eu também solto o meu canto. Vou dizer mil vezes mil. Viva o grande aviador que num gesto varonil foi o primeiro a voar sobre o solo do Brasil. Viva o todo o Brasil. Viva o Brasil. Legenda Adriana Zanotto